Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Mas quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Ilimpá bateu Capoeira sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Ilimpá, mas eu Capoeira sou eu Diga meu nome O campeão O campeão Diga meu nome O campeão Diga meu nome O campeão O campeão Mas quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Ilimpá bateu Capoeira sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Ilimpá, mas eu Capoeira sou eu Mas quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Ilimpá bateu Capoeira sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Ilimpá, mas eu Capoeira sou eu Menem eu sou eu, Menem lá sou eu, Xilimbau bateu, capoeira sou eu, Menem lá sou eu, Menem lá sou eu, Xilimbau bateu, capoeira sou eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nada de vacilo! Vou te marcar, moleque safado! Moleque, é tu! Pega o fujão! Pega o escravo fujão! Festa, festa, festa! Festa, festa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL Quis te conhecer. Ele sabe que tu veio. Está e espera. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Vamos lá! Agora tu é o guerreiro de Uluawaká. Saravá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e jardineiros, costureiras, amas de leite, mordomos, trabalhadores braçais, temos massagistas, temos manicures. Obrigado, eu não preciso de nada. E esse aí, por que está só? Esse aí tem que ser vigiado de perto. Já fugiu mais de uma vez e só dá trabalho. É um desordeiro. Não sei ainda como querem vendê-lo. De onde tu veio? Qual é o teu nome? Não perca seu tempo, minha senhora. Vou ficar com esse. Não recomendo, minha senhora. Me desculpe, mas seria uma péssima compra. Meu secretário pagará o necessário. Mas, dona Dandara... Entregue o escravo amanhã na Fazenda Maravilha. Passar bem. A Fazenda Maravilha. Refúgio amoroso do todo poderoso chefe supremo da Companhia Progresso de Eldorado. Pedro Sem. Pedro Sem. Cada rua ele tem, sem casa pra alugar, tem sem bode no corpo, sem navio no mar. Sem lancha de sem barcaça, tudo isso a navegar. Vem ver fabrica de vinho, sem afataria, sem depósito, espacita, sem munho, sem pataria. E tem dentro do mar, vem com mar de pescaria. Por cada país do mundo, por tudo isso a sobrada, em cada banco ele tem, se compra o topo do Estado. E ocupa mensalmente, sem vivo estravizado. Ligação da sede. Ah, mas nem aqui eu tenho paz. Eu não te proibi de tratar de negócios na minha companhia? Dandara, dandara, minha querida. Não, pô, assim não, assim isso. Vai, vamos lá pra cima do boi. Disseram que é importante. Um, dois, três. É o P do Sem. Ah. Ah. A cotação do boi caiu? Então, compre cem boiadas. Ah. A cotação do açúcar subiu? Vendas sem engenhos. Isso não era tratar de negócios. E não me incomode por tão pouco. Dona Dandara, a sua encomenda chegou. Obrigada. Encomenda? Que encomenda é essa? Um escravo. Um escravo? Desde quando a senhora compra escravo? Num bactos rilidor? Um escravo particular. Ora, mas que absurdo. Eu preciso de um escravo pra me proteger. Você está sempre ocupado com a sua família ou com os seus negócios? E não fale de minha família com essa sua boca suja. Ah, Dandara, Dandarinha. Desculpa, com essa boquinha linda. Desculpa. Tá bem. Vai, vai. Fica com o teu escravo. Desculpa. Obrigado. Vim buscar minha encomenda. Seu escravo está no depósito, não é? Traga o escravo aqui. A senhora não vai levar ele sem escolta, não é? Dizem que é um caboclo perigoso. Traga o escravo aqui. A senhora não vai levar ele sem escolta. Aí está seu escravo, dona Dandara. Você pode escolher. Se quiser, fica com os outros na lavoura. Mas se você ficar comigo, vai poder ir para todo canto de Eldorado que eu for. Foi para isso que você me comprou? Foi. Então, você me leva. Sente do meu lado. Tchau, tchau. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Está do seu jeito? A gente não quer que você se sinta apertado. Pois é. Se eu fosse você, eu continuava acabando. Se eu fosse você, eu não tenho nada. Todo conforto é pouco. Esse cordão de ovo vai manter o seu corpo fechado. Enquanto você tem a coragem de olhar dentro dos olhos dos inimigos. Vai acabar logo com isso. Está ficando tarde. O patrão mandou acabar com o serviço só quando a cova estiver bem fundo. Deixe ele ter que puxar saco. A cova está boa. Podia ficar melhor. É sim, peço. Está na hora da boia, senhor. É, nós damos logo o nosso tirinho e se vá em paz. Você sabe como patrão é indigente. Não quero o vizinha para o meu lado. Vamos logo dar um tirinho no moço que ele deve estar cansado. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Em cima daquela serra, cantava a diva, era um meio elogiar, o dono da casa viva. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL